Agora é inovação. Agora é 65. Manu! Tu sabes por que as propostas da Manuela são inovadoras? Porque ela se preparou. Depois que foi candidata a vice-presidente, ela escreveu três livros, fez mestrado em políticas públicas pela URGS e viajou para diversas cidades do mundo para conhecer experiências de governo inovadoras. Porto Alegre precisa de ideias novas. Por isso, essa experiência internacional foi muito importante para construir nossas propostas para uma cidade mais justa. Tecnologia para modernizar o orçamento participativo, ensino híbrido para recuperar o ano letivo, aplicativo de transporte para reduzir o preço da passagem de ônibus. Vai ser uma cidade com direitos sociais e direitos urbanos também. Precisamos que Manu seja a próxima prefeita, porque agora é o momento de que o amor ganhe o ódio. Agora é hora de aprender com projetos que deram certo no mundo e também de ouvir o povo da nossa cidade. Vem inovar e mudar Porto Alegre. Vem com o Meia Cinco. Força, Manu! Sou carnaval, eu sou Manuela, eu sou Meia Cinco. Ah, Manu na cabeça! Manuela Meia Cinco!